A Kingspan Isoeste participou da obra de retrofit da Móveis Vegas em Brasília, uma renovação completa da cobertura e fachada com os exclusivos produtos Isotelha e Isofachada. Além da beleza e acabamento moderno, os produtos garantem isolamento térmico, valorização do imóvel e redução com custos de climatização. A Kingspan Isoeste possui uma solução ideal para cada tipo de negócio. Saiba mais sobre esta e outras soluções através da nossa central de vendas pelo número 0800 747 1122. Kingspan Isoeste. Construindo o futuro.